Sempre há espaço para mais um Na Grande Curva. Então vamos longe de NPC. Vai e sai. Machado chegando. Tudo bem com você, Maromeiro Mirim? Aqui na cabeça tudo se cria, mas também tudo se morre. Todas as coisas, Maromeiro Mirim, só depende de você. Maromeiro Mirim, a ti a primeira flor. Desejo subsequente, primavera de flor. As crises que você vem se alimentando e os resultados delas, nada mais é do que um feedback de tudo aquilo que você vem se nutrindo há muito tempo. Fica do que você está se alimentando. Um café. Pipinela Evoluto, ela é um pilão. Um pilão. Aceite-se, ô pilão, na história de alguém. Mesmo que você não o seja. Tirando a sala do rex, eu de chão. Eu. Bravo, 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 bravo. Óculos do negão. I come back. Um boné só pra estragar a pintura e o penteado. Mas quem chama pro jogo, simplesmente quer jogar. No final das contas, a verdade sobre você sempre será a história que você desistiu de escrever. No final das contas, me indica do que você tem se alimentado. Um bolo. Meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, é meu coração. Eu, tá dado, que perdeu, que foi relaxado. O meu cumpadezinho do RPC. Esse coração foi parar lá na minha área e foi roubado. E eu tô aqui devolvendo pra vocês. Por quê? Porque coração, meu cumpade. Coração não se rouba. Coração se conquista. Tão entendido, meu cumpade? Aquele vega-cordo de todos os dias e pode voltar à live do RPC. Fui! Um café, um café, um café, um café, um café. Bravo, bravo, bravo. Um, não, 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 fui!